Fala agrupamento, beleza? Boa tarde mais uma vez, Jafre Rodrigues aqui, deixa eu trocar uma ideinha com vocês rapidamente antes que eu esqueça desse lindo pôr do sol aqui na cidade de Sarandinha, deixa eu trocar essa ideia rapidão com vocês que eu andei de novo reparando na internet, não é diferente, não é novidade, mas vou trocar essa ideia com vocês você já percebeu que todas as mulheres quando postam fotos, assim, postam as suas melhores roupas de marcas para exuberar, para amostra para toda a rede social, mostrar que elas concluíram aquilo, que elas conquistaram aquilo que elas fizeram através das suas conquistas, dos seus objetivos conquistados, de suas vitórias concluídas mas, tipo assim, na rede social, essas mulheres tem mais de milhões e milhões de seguidores mas sabe quantas pessoas curtem isso? É sério, 20 pessoas, tá achando pouco? Se prepara para o pior, então siga nessa parada que eu vou falar para vocês não é defender as mulheres nem os homens, estou aqui neutro e também a gente tem que falar todas as ambas as partes eu reparei muito que na internet as mulheres gostam de se mostrar, se exuberar suas vestimas, suas marcas de roupa conquistadas, mulheres mostrando as suas luxúrias, seu glamour lógico, com muitas essências bem concluídas, mas que não passa de 20 curtidas agora vai vir a cereja do bolo aí, um certo dia, essas mulheres postam com foto de decote, com seios à mostra, praticamente com roupa de calcinhas, com peças íntimas adivinha quantas pessoas estão curtindo as fotos dessas mulheres ou até vídeos publicados na sua rede social e isso, exatamente, mais de 20 mil curtidas algumas mulheres não estão em busca de curtidas, até então lembrando que quem vive de curtida é rede social é rede social não, né? É enlatada, é conservas, enfim, aí vai sucessivamente tá, e as outras mulheres gostam de mostrar o seu glamour, a sua luxúria a sua exuberância de sua beleza mas nem todas pensam da mesma forma, sabe por quê? porque elas só querem mostrar porque estão pra cima e não para baixo é sério e aí o que acontece? muitos homens vão lá dar curtida me chamam no whatsapp gostosa, saborosa, linda, gostosa você é deusa, você é tudo e vai muitos e inúmeros comentários infelizes que até em pouco deixa a desejar a própria, a sua publicação feminina que ela está no seu momento íntimo nem todas as mulheres, lógico, querem ser assim publicar aí, na sua publicação deixando aí alguns comentários infelizes de um a masculinidade um pouco acesa, vamos dizer bem assim mas lembrando, então que a internet tem essa veracidade sim, que a internet gosta de coisas bastante, um pouco que atrai vamos dizer assim, negativa lógico que também as imagens de umas mulheres que estão de calcinha e sutiã com os decotes independente se estão de peça íntima ou não não se configura aí como uma imagem negativa mas também, como a gente sempre fala que a gente publica tragédias, acidentes óbitos é muito a internet questiona isso não questiona, gosta muito e até compartilha, recompartilha e leva embora até que a rede social dá uma certa veracidade e com uma certa visualização então vocês que gostam muito de compartilhar muito isso fica esse recadinho aqui de um bobo daqui do Jafro Rodrigues se você também gosta de compartilhar coisas até então, mulheres com decotes e vocês gostam de publicar mulheres com peça íntima lembrando que também compartilhe coisas positivas com mulheres segurando assim flores flores flores, mulheres felizes que conquistaram seu objetivo como que eu posso dizer? segurando uma bela flor porque duas flores no mesmo jardim é mais que reluzente é mais que um brilho então fica uma dica aí vocês também que gostam dá muito aquela curtidinha porque nem toda mulher gosta de ser invadida no seu espaço privado belezinha? é uma ideia de um bobo eu graças a Deus eu não tive esse hábito eu não quero ter nunca invadindo nenhuma privacidade uma mulher até então dei o espaço aberto uma carta branca se um dia eu invadir eu chamar uma mulher de gostosa ou me chama no zap ou me adiciona no whatsapp ou eu posso conversar no mensagem pode adicionar a justiça é porque eu estou sendo bastante vulgar e vocês homens tenha bastante postura nem todas as vezes que as mulheres fazem um comentário na sua foto porque você está bonito você está charmoso sim você está sendo atraente mas ela está sendo um pouco educada e está mantendo a sua ética da mesma forma que você também manteu ali fazendo o comentário agora se vocês trocar diálogo sadio e quem sabe um relacionamento sério ponto para todos vocês ambas as partes agora chamar uma mulher de gostosa e ficar invadindo a privacidade falando que ela é isso ela é aquilo sem você ter a menos a conhecer a história dessa mulher seja ela solteira viúva nova ou um pouco não vou chamar de idosa que é uma covardia da minha parte mas madura cara você está sendo infeliz você está sendo infelizmente infantil eu tenho 39 anos já convivi com bastante mulheres e acompanho a rede social que está sendo um pouco covarde mas que fica uma dica se você gosta de fazer um comentário aí dessas mulheres bonitas atraentes confesso até eu confesso que me atrai também mas eu me seguro eu mantenho minha postura eu tenho bastante amigas bonitas independentes exuberantes feia ou não lógico que eu não tenho nenhuma amigas feia feia só eu que estou falando chamando elas de feia valeu uma dica de um bobo receber esse recadinho vocês que gostam de receber e também fazer comentários infelizes e que sirva para vocês mulheres também tem algumas mulheres é pouco mas eu vejo sim mulheres também chamando homens de gostoso uns homens bem bombados fortes com fisicoturismo muito bem elaborado mas é pouco mais que nos perfis de muito do sexo feminino frágil que elas estão simplesmente mostrando ali que elas gostam de compartilhar na rede social a sua alegria a sua energia positiva mas que infelizmente nem todos tem esse mesmo pensamento uma ideia de um bobo vai lá e comenta chama ela de bonita convida ela para um almoço se ela aceitar a sua proposta caso contrário não chama ela de gostosa saborosa ou algo do tipo você está sendo moleque e aí vai queimar a tua cara e até então tem algumas mulheres que fazem até print e postam na rede social e querendo você ou não vai ficar exposto ao público e vai moer o teu goi então seja homem seja cavaleiro faça um comentário construtivo e não destrutivo espero ter passado o recado e não destrutivo